Fala galera do vinho, meu nome é Sandro, no vídeo de hoje vou falar um pouco da minha experiência com taças para vinho tinto, tá? Então, selecionei algumas aqui para compartilhar com vocês. Vem comigo! Pessoal, o vinho hoje não é o importante. É um vinho muito importante, vocês sabem que eu amo meu AV100, primeiro AV100, o Kaiquem Ultra Malbec. Só que eu escolhi ele exatamente, que vocês já conhecem, para falar das taças. Então ele está aqui nessa taça. A maior curiosidade que eu quero falar com vocês é dessa taça aqui que chama Panambi, que eu descobri ela agora há poucos dias. Essa taça é feita no Brasil pela Mozart, Cristais, não é merchan, não ganho nada, mas indico para vocês. O que acontece? Eu sou apaixonado por essa taça que chama Petrus. Sempre uso ela há mais de 15 anos. Só que é uma taça que vendia na Companhia do Copo, aqui em Moema, aí a loja fechou e tinha uma outra loja na Brigadeiro. E essa é uma taça grande, ela é fácil de quebrar. Na hora que você vai lavar, qualquer batidinha, esse cristal é muito fino e ele quebra fácil. Eu tinha seis, foi indo, foi indo, acabaram minhas taças, quebrou a última faz umas três semanas. A Companhia do Copo tinha fechado, eu fui até a da Brigadeiro, tinha fechado também. O que é pior, essa taça era feita pela Strauss, no sul do Brasil, e eu fiquei sabendo que a Strauss fechou. Aí eu conversando com o Saulo, amigo de Bauru, na casa dele, ele tinha uma taça dessa, e ele falou, Sandro, que eu saiba, a Mozart comprou a Strauss e está fazendo essas taças. Aí eu fui atrás na internet, o Saulo até foi também, agradeço a ele, brigadão Saulo, ele passou uns links pra mim. Entrei, falei, peguei um WhatsApp e falei com, se eu não me engano é Gabriel. E o Gabriel falou, a gente está com a linha da Strauss mesmo, a gente comprou, eu tenho a Petrus, e tem até uma maior que chama Panambi. Essa taça, pra vocês terem ideia, cabe em 1640ml aqui dentro. Essa, eu tenho a mão, eu uso luva G. Essa daqui é a maior que tem da Ridel, que é 900 e poucos ml. Essa daqui, pra lavar eu já gostava, que minha mão, apesar de ser grande, eu fazia um esforcinho, ela passava e entrava pra eu lavar dentro, tá? Ó, viu que pega uma pressão. Pô, essa daqui, dá pra sambar lá dentro. Essa taça é muito grande, cabe em mais de duas garrafas, né? Duas garrafas dá 1500ml, essa aqui é 1230ml, essa daqui 900 e pouco, essa é 1640ml. Eu acho que faz muita diferença. O vinho tinto, a hora que você põe o buquê, exala diferente na taça. A hora que você roda o vinho, é muito mais área. Isso aqui é praticamente um decanter até pra arear o vinho. Então, eu, antes de gravar o vídeo, mandei um zap pro rapaz da Mozart. Quando eu fiz a compra que eu falei com ele no zap, eu perguntei se ele me dava algum desconto. Ele falou, ó, põe lá no cupom, quando você for fechar, escreve, primeira compra, tudo junto. Aí, te dá 30% de desconto. Eu falei hoje pra ele, eu posso divulgar no vídeo esse desconto? Ele falou, pode, tranquilo. É, pra vocês terem uma ideia, essa taça, ela vem, cada taça, numa caixa dessa aqui sozinha. Aqui, essa Petrus que eu gosto, aqui tem seis taças, entendeu? Vou, mas, bom, deixa eu abrir aqui rapidinho pra vocês verem, ó. Um outro detalhe dessa linha muito interessante. Essa linha Petrus, tem a linha Petrus, que tem o valor cheio, e tem a linha Petrus Vivaldi. Aí, eu perguntei pra ele, eu falei, escuta, o que é essa Vivaldi que é mais barato? Aí, ele me falou, olha, quando tem micro bolhas, que 90% das pessoas não conseguem ver, a gente não vende na linha normal, a gente vende na linha Vivaldi. Aí, eu comprei uma caixa, dessa daqui, da linha Vivaldi. Pô, você fica olhando assim, é muito difícil você achar uma bolinha. Você vê, realmente, um ou outro cisquinho, não sei, quem quiser perfeição, essa daqui não tem linha Vivaldi, eu não achei no site dele, tá? Não tem a linha mais em conta. Agora, essa daqui tem. Essa taça, eu acho mais difícil pra você servir pra visita, tudo, você manusear várias taças dessa grande, num evento, num jantar, vai acabar quebrando. Essa daqui já é sensível, mas eu acho melhor ter essas aqui, quando vai tomar um vinho individual, só o casal, assim, acho que aí uma taça grande, você curte um pouco mais, tá? Mas, fica as dicas, essa linha Vivaldi, bem mais barato, eu acho que vale a pena. Eu olhei as taças aqui, custa pra ver um defeitinho contra a luz, micro bolinhas, entendeu? E essa daqui, uma experiência diferente. Valeu demais a pena. Primeiro dia que eu tô usando, deixei uma até aqui com etiquetinha, depois vou tirar. Fica aí a dica, taças pra tinto. Ah, só mais um detalhe, tem gente que já me ensinaram a pegar o espumante e tomar nessas taças de tinto. Qual o benefício? Exala muito mais o buquê do espumante. Desvantagem. Não aparece a perlagem. É incrível, você põe o espumante nessa taça, ele fica igual um vinho branco. Você põe na taça de espumante aquela perlagem que não para. E a hora que você toma, não é que ele perdeu o gás de estar nessa taça. Ele tá com gás em qualquer uma dessas, mas ele não aparece por causa da anatomia da taça que não favorece a soltar a perlagem. Tá bom? Acho que falei tudo aí. Qualquer coisa eu gravo mais um vídeo. Valeu pessoal! Pessoal, esse foi o vídeo de hoje falando das taças de tinto. Espero que tenham gostado. Vai aí embaixo, faz sua inscrição, dá seu like, ative as notificações. Ajude os amantes do vinho a crescer. Só mais um detalhe, minha esposa estava discutindo comigo, ela falou, quero ver aonde você vai guardar essas taças gigantes. Que realmente esse foi um problema que eu criei agora. E hoje, ela que tá gravando, tô agradecendo aqui a ela, ela nunca grava, eu sempre vocês veem que eu viro no selfie. Mas hoje, como as taças são grandes, tudo eu pedi ajuda. E aí ela fez até eu passar gel, pôr camisetinha mais bonita. Beijo amor, obrigado! Beijo! Te amo! Tchau! Tchau! Tchau!